Tato, som, silva e geoteclas, sucesso Diz quando o seu chefe paga no seu dia de trabalho Fala aí que eu pago Pra justificar a sua falta eu até compro um atestado Pra ficar do seu lado eu faço qualquer coisa Vou com você no shopping até seguro sua bolsa E se nada lá te agradar Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Contato para show 777-998-1624-58 Vem com a gente Pra ficar do seu lado eu faço qualquer coisa Vou com você no shopping até seguro sua bolsa E se nada lá te agradar Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Estúdio Santeclas Gravando tudo Música Legenda por Sônia Ruberti